Vamos continuar andando aqui o pessoal da guarda Tem uns que estão de serviço e tem outros que vão desfilar Esse que é a guarda de bicicleta, olha só Bicicleta, duas rodas e eu caminha, uma roda só, vamos lá Já pensou se eles andassem com duas rodas, com uma roda que nem eu? Vamos lá pessoal, aqui da guarda Aqui são as motos batedores Essa aqui parece que vão desfilar ou tá de serviço Alguma coisa bem familiar Vamos lá Vou aqui encerrar aqui na guarda E aí galera, tudo joinha? Tá animado para o desfile? Tá tudo animado para o desfile? Bom, eles estão perguntando se eu sei andar Se eu sou instrutor do município Sei Vamos encerrar aqui Sabe sim Bom, aqui eu vou encerrar aqui Que eu vou ter que voltar lá para o ministro do desfile Eu vou segurar para você andar Encerrando aqui, falou tchau Tá gravando